não dá mais abandono skate, abandono tudo chega a ser hilário né mano salve maroteixão ligado no canal, hoje o Gabriel não se encontra com nós aqui opa kkk quase caiu salvei maroteix tá atrás das câmeras rapazada o vídeo de hoje é tipo kids de skate reagindo a algumas manobras que é impossível de saber o nome eu duvido vocês aí acertar o nome de alguma dessas tricks aqui porque é impossível é só trick fora da realidade e eu quero ver se tu vai acertar é, quero ver se tu vai acertar já vamos pra primeira trick aqui que vocês vão ver que é um negócio assim não se esquece de se inscrever no canal se inscreva aqui no botãozinho vermelho, ative o sininho se não ativar é a mesma coisa que não ser inscrito não esqueça do like, é muito importante o like mano, se bater 2 mil likes nesse vídeo eu trago parte 2 com tricks mais pesada mais pesada que essas vamos pra primeira manobrinha aqui, vamos ver vamos dale 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 olha essa trick mano, e ai mano, e ai diz ai, qual é o nome dessa trick, fala ai vamos ver ai chuta o nome Gabriel sei lá mano, isso aqui, ele chutou, se tu perceber dá de ver que ele chutou um em hard hill como ele cancelou, como ele cancelou a manobra no meio, ele tipo que mandou um em hard hill e cancelou tá ligado, não sei se vocês entendem, cancelou pra outra trick, puxou outro negócio nada a ver então o nome dessa trick mano, começa com em hard hill e ai, qual que é a trick, vamos ver se alguém sabe, vou deixar mais uns faz um tempo, não se inscrever ainda dá de se inscrever e acertar o nome da trick de uma pista, começa com em hard hill né, em hard hill e ai Gabriel, nada? não faço nem ideia mano, se é em hard hill e ele cancelou, é um em hard cancele hill ele mandou um em hard hill, ele cancelou e ai girou um rio ha, chega a ser hilário né mano, vamos pra próxima ai vamos ver quem é que vai acertar tudo ai quero só ver quem é o bom que vai acertar tudo quando eu vejo uma nobra assim mano, me dá um negócio tá ligado, dá um assim mano, parece, não é mano, é ET, não pode, não pode ser pessoa normal, tá ligado você está em moscada olha isso aqui mano, olha isso aqui, se vocês acertarem o nome dessa trick mano, eu trago um sorteio amanhã olha mano não oh 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 oh, deu de ver que é um rock roll né, rock roll todo mundo já sabe que é agora que eu vejo a manobra que ele encaixou esse rock roll a câmera é tão rápido que pode nossa mano meu deus cara e ai, já sabe qual que é a trick? primeiro passo, rock and roll rock and roll todo mundo sabe que já é né e ai que trick é? vamos, vamos vamos cara, vamos, comenta aqui embaixo o que trick é e ai Gabriel, que trick é? nada, não faz nem ideia mano, essa trick aqui foi o kylen.chenner que mandou essa trick ele falou o nome da trick o nome dessa trick é gazelle flip rock and roll gazelle flip rock and roll eu duvido mano, eu duvido que alguém acertou o nome dessa trick eu duvido mano, duvido 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 e ai Gabriel, qual que é a trick? fala ai, fala pro pai 360 alguma coisa eu acho 360 ai, tem 360 uma dica, tem 360 todo mundo sabe que tem 360 vai ver acertar um nome nessa trick vamos ai, vai, deixa nos comentários ai mano, já deu tempo de vocês falar ai né, qual que é a trick né não esquece de deixar o like, é importante o like 2 mil likes eu trago parte 2 desse vídeo se não tem eu não trago não trago mesmo, porque oh, 2 mil likes tem que ter né mano rapaziada, essa trick aqui mano é um 360 alpa flip alpa flip 360 alpa flip pra mandar alpa flip já é complicado mano já é complicado mais conhecida também como helicóptero ou flip né helicóptero não sei porque o cara gira 360 corpo também mano, isso aqui é raro mano é raro queimante isso aqui então se você acertou você é foda você é foda esse vídeo aqui é famoso no instagram então se tu tá ligado ai por dentro do skate tu já vai conseguir descobrir qual que é a trick hein vamos pra próxima, vamos pra próxima nossa agora essa aqui é top ó, vamos então olha, olha uou que que é isso nossa que que é isso cara na pirâmide e ai Gabriel vai dar ali chuta ai cara é o nome da trick chuta ai vocês também deixa ai nos comentários nada tá tá já deu tempo quem mandou essa trick foi o loon dxm underline ele que mandou essa trick mano o nome dessa trick é back foot in hard triple flip mano então é triple flip chega 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 não dá mais não dá abandona skate abandona tudo vou só continuar o vídeo aqui porque mano não dá cara não dá não dá tá louco chega última hora vamos ali uuuu xin câmera lenta ô mano esse daí vocês tem que acertar hein ah isso aqui é fácil mano só o que isso aí é fácil 4 flip né 4 flip ou 3 4 ooooooo olha que foi né não ele mandou no no gapzinho mano olha aí e ai rapaziada quantos flip foi 4 ou 3 4 pra finalizar com chave de ouro só vou falar o nome dessa trick se você se inscrever no canal não se inscrever no canal se não se inscrever no canal e não dá like 2 mil like eu não vou falar o nome dessa trick mano e aí te inscreveu haha eu sei que te inscreveu já se tu não é inscrito tu não vai se inscrever tu vai sair tu não vai se inscrever né mano tu vai fazer isso mano pode crer então que flip que é quantos? 4 4 cara 4 flip vamos ver o que ele disse dessa trick aqui vamos ver o que ele falou 4 flip tu disse 4 flip não é 4 flip mano pode ser 5 flip pode ser 3 então rapaziada essa aí tu acertou cara foi 4 flip mano 4 4 flip no gapzinho mandou 4 flip ali saiu na manha mano então rapaziada esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não esqueça de arrebentar o like que é muito importante o like aqui no canal meta de like desse vídeo 2 mil like e rumo a 50k mano 50k descrito eu sei que a gente vai conseguir porque a família mais foda do youtube ta ai mano assistindo nós e sempre acompanhando o canal então não se esqueça mano o site da cbskate shop ta com desconto mano usando o cupom wblack tu ganha mais 10% de desconto e sai pro teu skate top de linha mano montadinho montadinho não né mas sai com as pecinha estilo mano pelo melhor preço mano fortalece quem fortalece o skate até o próximo vídeo maratejo